Música Hoje foi publicado no Diário Social da União o edital do Enem 2017. Nós temos algumas condições de mudança, vou apresentar-lhes então as condições mais estruturais que vão mudar o exame neste ano. Em primeiro lugar, o período da inscrição. Nós começaremos no dia 8 de maio e terminaremos às 23 horas do dia 19 de maio. Em relação à taxa de inscrição, de R$ 82,00, e antes que me perguntem, nós tivemos um ajuste desse preço em função dos IPCA acumulados que não foram aplicados no ajuste da taxa e no IPCA deste ano. 14% de IPCA acumulados e mais de 6% deste ano. Em relação à isenção de taxa de inscrição, os estudantes de escola pública continuam gozando dessa isenção para os concluintes de ensino médio em 2017. E tem que estudar o primeiro, segundo e terceiro ano na escola pública ou basta só o terceiro ano? Basta o terceiro ano neste ano. Participantes carentes, de acordo com o Cade Único, que tem uma cobertura de decreto, e estudantes que se enquadrem nesta Lei nº 12.799. Um alerta aos nossos participantes, aos nossos candidatos, se constatada a concessão indevida, a isenção de taxa de inscrição, ou por informação falsa ou inexata, ele será eliminado do exame e deverá ressarcir o erário dos custos referentes da taxa de inscrição, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. E também ele pode gerar uma taxa, uma GRU, e efetuar o pagamento para a sua inscrição, para ter a sua inscrição confirmada, se no ato de inscrição ele não preencher os requisitos anunciados. O participante que solicitar isenção de pagamento de acordo com esse decreto, ele poderá informar o número de identificação social, que é o NIS, ele é único e é válido. Os dados pessoais a serem confirmados ou atualizados nesse Cade Único devem ser iguais aos dados pessoais cadastrados na base da Receita Federal, sob a pena de invibilizar a correspondência entre as informações. Antes de efetuar sua inscrição, o participante deverá, então, verificar a correspondência entre as informações prestadas nos dois cadastros. Bom, esse ano, para ampliar mais ainda a segurança em relação à prova, os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. O atendimento especializado, que também foi aprimorado neste ano. O deficiente ou com outra condição especial poderá solicitar o tempo adicional de uma hora apenas no ato da inscrição. Até o ano passado, ele podia fazê-lo ao fiscal do local de aplicação. Neste ano, ele terá que fazê-lo no ato da inscrição. A inserção de laudo comprobatório da deficiência ou de outra condição especial também deverá ser feita no ato de inscrição. Essa é a condição necessária para o deferimento do atendimento. E o resultado da análise desses laudos deverá ser consultado na página do participante. Em caso de indeferimento, o INEP comunicará ao participante para o envio de um novo documento. Esse ano, também, nós estamos oferecendo uma outra modalidade de aplicação para os pacientes surdos ou deficientes auditivos. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras. Essa também é uma novidade do Enem 2017. Além disso, nós continuamos tendo para o atendimento específico, que não é o especializado, a inclusão da opção, outra condição específica, para participantes que não se enquadram nesses requisitos para atendimentos especializados, mas precisam de algum recurso para a prova. Por exemplo, um acesso de cadeira de rodas ou uma bombinha para portadores de asma. Enfim, todo tipo de recurso ele poderá solicitar na inscrição, com esta opção, outra condição específica. Bom, também nós mudamos, como os senhores sabem, para atender uma demanda dos participantes que professam as religiões sabatistas, que até então ficavam confinados numa sala aguardando o pôr do sol para fazer a mesma prova, e agora então terão a oportunidade de fazê-lo em dois domingos. E alteramos também, por pedidos de participantes, o primeiro dia faremos linguagens e redação, e ciências humanas, e no segundo dia, ciências da natureza e matemática. Primeiro dia, portanto, com duração de 5 horas e 30 minutos, e o segundo dia com 4 horas e 30 minutos. O participante que for isento da taxa de inscrição, que se enquadrar nos requisitos da isenção, e que ele deseja faltar, e que vai pedir novamente isenção em 2018, ele deverá justificar a sua ausência no sistema de inscrição, por meio de inserção de atestado médio, documento oficial ou judicial, e ainda por meio de boletim de ocorrência, que comprove e justifique sua ausência no dia do exame. Também, a declaração de comparecimento, muitas pessoas alegavam precisar do atestado de frequência na prova para apresentar no trabalho na segunda-feira. E isso era solicitado no ato da realização da prova. Neste ano, o participante que for fazer uso deste requisito, deverá imprimir a declaração e levar para ser assinada para o coordenador de local de prova. Então, ele terá acesso a esse documento no nosso site, e ele deverá, então, levar para ser assinado no dia de prova. Esse documento vai estar disponível na página do participante. Bom, em breve nós teremos o Hot Site Enem 2017, com cronograma, dicas, dúvidas frequentes, e tudo o que o participante quer saber para fazer o exame com a tranquilidade e segurança. Também teremos o aplicativo Enem 2017, o cartão de confirmação da inscrição, aí serão depositados os gabaritos, resultados, alguns alertas, o cronograma e outras funcionalidades que surgirem no decorrer deste período pós-inscrição. Enem 2018, o cartão de confirmação da inscrição,